Tudo Tudo pareceu Mais calmo Mesmo com tanta discussão Tanta opinião E tanta traga Eu só deixei o pé Porque é nada Além do que eu também perdi Eu irei embora A solução é ficar de pé E não olhar pra trás Todo mundo sabe o que é melhor pra ser Na sua mão posso me soltar Vai ser melhor assim Vejo o tempo Te acompanhar A tua ausência É quase um favor Vez de quando Eu até lembro mais O que incomoda Não é o que levou É o que deixou pra trás Eu só deixei o pé Eu só deixei o pé Não me tirei nada Além do que eu também perdi Eu irei embora A solução é ficar de pé E não olhar pra trás Todo mundo sabe o que é melhor pra ser Na sua mão Na sua mão posso me soltar Vai ser melhor Deixe o tempo Te acompanhar E não me tirei contra o que eu AiJean Não�로 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.